Bom galera, meu primeiro vídeo jogando Resident Evil 2 Remake no PC, mouse e teclado, certo? Obviamente não vou escolher uma dificuldade difícil, né? Porque eu vou jogar pela primeira vez no mouse e teclado Mas eu ainda, eu consegui ter uma manhinha ainda, né? Porque tem algumas semanas que eu tenho um PC Então eu aprendi algumas coisinhas Onde corre, onde atira, tal É, aqui, esse jogo não é pra mostrar minha habilidade Não é pra mostrar que eu sou, nossa, bom nesse jogo aqui É simplesmente mostrar, mostrar pra vocês, né? Eu jogando pela primeira vez no PC, certo? Vai ter horas que eu vou me perder no jogo, né? Minha primeira vez jogando, né? No mouse e teclado Mas eu vou tentar fazer o melhor Então vamos lá então Ó, o cara quase me pegou já de primeira Né? Vamos abrir aqui A primeira portinha Essa parte aqui não é muito difícil, não Eu quero ver quando chegar no boss, né? Se eu tiver que Ser um pouco mais rápido Como é que eu vou me comportar? Mas vamos lá Não é tão ruim jogar assim no mouse e teclado Eu... É até melhor que no controle É, o jogo parece que fica mais fluido no mouse e teclado, né? Não fica aquele trem duro É, mas a questão de mirar Pra quem não tem costume ainda assim como eu, né? Que é a primeira vez jogando Um jogo de campanha assim no mouse e teclado Fica um pouco ruim Porque Apesar do mouse e teclado ter Mais precisão do que o controle Né? Você perde Acaba perdendo a mira fácil Deixa eu dar um neguinho nesses caras aqui É, vamos tentar fazer essa parte aqui um pouco mais rápido, né? Eu já vou... Deixa eu só pegar a minha metranca aqui infinita Obviamente eu não vou jogar Esse jogo aqui pela primeira vez Né? Na tora, né? Sem arma infinita Claro que não Ainda mais teclado e mouse Né? Que eu não tenho costume Que eu não tenho costume ainda Então É bobeira, né? Então vamos lá Vou merguer esse armário aqui Já vamos direto pra cá, ó Já vamos abrir essa porta aqui Vou pegar esse cara aqui Vou matar esse cara aqui Espera ele entrar pra me fuzilar Olha aí pra vocês verem A mira é mais precisa Mas, opa Apertei errado aqui Pra quem não tem costume É brabo Vamos correr agora Vai sair dois aqui Fecha aí, retículo Vambora Até que não tô tão ruim assim, não Então ninguém sabe o que vai causar isso? Jogo muito bom Opa, deixa aqui mesmo É, vamos Ó, espaço mais Teclado é a arma secundária, né? A famosa arma branca Vamos tentar fazer essa parte aqui mais rápido Eu não vou pegar aquelas coisas ali, né? Porque eu não vou precisar, né? Tô com a minha tranca infinita Né? É só pra mostrar mesmo Um speed run aqui, mas Nem speed run, né? É porque eu não vou precisar daquelas coisas ali Por isso que eu não tô pegando E vai acabar sendo mais rápido por isso Ignora esse bichinho aqui Já passa aqui, já sobe Tá dando umas travadinhas, galera Né? Mas Não vai nada que vai atrapalhar nós Deixa eu arrancar a perna desse cara aqui É, morreu bonito, hein? Os dois aqui é importante matar Importante matar esses dois aqui Porque se você não matar eles Depois você vai precisar passar por aqui E Você vai Se dar mal Vamos pegar aqui, ó Essa taba aqui Já vamos prender esse carinha aqui Difficultar um pouco a vida dele Desse o zumbi aqui que tá viva Nem esperei esse cara aqui cair Já matei ele antes de ele cair lá embaixo Munição Munição Esse armário aqui tem munição A chave que a gente tá precisando A chave que a gente tá precisando Vamos seguir, vambora A gente vai ter que entrar nessa porta aqui Pórvora Mais uma madeira Pra quem quiser Aqui atrás aqui, ó Tem espaço Então vamos pegar ele Vamos abrir essa porta aqui Vambora, né? Ué, o bichinho já tá aqui Tem outro? Ah, o que tá comendo tá ali Acho que eu não vou passar andando aqui Vamos Como assim? Você levantou? Não era de você levantar Como assim você levantou? Vamos pegar o primeiro medalhão aqui? Eu creio que eu tenho espaço aqui Peixe Depois do peixe é o escorpião Depois do escorpião é o vaso Boa Agora vamos lá Acho que eu já vou Já vou matar esse carinha aqui Porque depois Quando eu estiver correndo o Mr. X O bichinho Pode ver o pulo que ele deu Não vai atrapalhar a gente Vamos lá no Marvin de novo Aproveitar e vou fazer Segundo medalhão aqui Segundo medalhão é leão Cadê o leão? Depois do leão é a folha Depois da folha é águia Boa Vamos descer aqui embaixo É o principal objetivo do jogo Vamos colocar esse medalhão aqui do leão Em seguida vamos colocar esse aqui também Já vamos subir a escada aqui Vamos entrar nessa porta aqui com a chave que nós pegou Não, era a próxima Deixa eu ver se eu pego isso aqui É, vou pegar ele né Porque eu não tenho sanguinho Não estou levando nada Então é bom Levar pelo menos um sanguinho Caso for mordido Primeira parte aqui do jogo Já vou pegar esse aqui também Já vou combinar com esse aqui Para virar uma pórvora mais forte E vamos descer Cortar essa cena aqui Vamos esperar ela conversar com o Marvin aqui E vamos pegar esse Silicatão O Marvin não está respondendo Porque está quase morrendo Está quase morrendo Vamos entrar aqui rapidão Ó, está um zumbi aqui Já na direita aqui Quer ver? Ó, vamos virar aqui Já tem outro aqui esperando Tem um que vai quebrar a porta Janela Eita Tem um balançando a porta Eu ajudei um a quebrar a janela ali Isso que é bom Arma infinita É o mais bom do mundo Vamos pegar essa coisa aqui E aqui tem um componente elétrico Importante também pegar ele Para você já abrir A portinha ali E ficar despreocupado Aqui tem mais uma planta Vamos pegar ele Já vamos combinar com essa aqui Para virar uma planta bem forte Opa Vou voltar aqui Para matar esse cara aqui Porque depois você pode atrapalhar você Quando você estiver Correndo o Mr. X Já vamos ligar o componente aqui Olha a cabeça Vagabundo Vamos ver se Aqui é um spray Vamos pegar ele Já vamos guardar aqui Deixa eu ver o que eu posso guardar Vou guardar esse spray aqui Esse aqui eu vou usar também Esse aqui eu vou usar ainda Esse aqui também Vou guardar essa Pistolinha aqui Vou guardar essa munição Que eu não vou precisar Agora é o seguinte Posso subir aqui Como posso vir para cá Então deixa eu Vou para cá primeiro Vou vir para cá Porque tem uma parte ali Que eu queria entrar Deixa eu ver se é aqui Não Aqui é só o link que entra Essa parte Quase hein Não morreu Caramba Não morreu Vocês viram? Agora morreu Tem mais um Tem mais um Tem mais um É amigo Aqui é suspense total Essa porta aqui Essa porta aqui Só abre com Esse Negocinho aqui Ah tá Essa parte aqui Encontramos já Uma peça importante Aqui eu tenho que conseguir A chave ainda Aqui tem a granada de luz Aqui eu vou destrancar Essa parte aqui Beleza Aqui é um corta caminho Essa porta aqui É um corta caminho Quer ver? É um corta caminho Olha o cara ali Ele não tinha morrido? Eu achei que ele tinha morrido É o que estava aqui É amigo Quase hein Agora Não é aqui que eu tenho que ir Deixa eu dar uma olhada Ah Aqui é o primeiro cofre Aqui é importante também Aqui é o primeiro cofre Acho que ele já morreu Aqui Deixa eu ver Pórvora Os caras aqui Não estão mortos Está vivendo a silva Primeiro cofre Primeiro cofre Opa errei Deixa eu voltar aqui É nove Quinze Sete Mais espaço Colocar mais Espacinho Para nós Eu vim Foi dali Vamos ver De onde que sai Essa porta aqui Porque eu não estou lembrado De onde que sai Ah Tá Aqui Vamos abrir Eu creio que não seja aqui O nosso objetivo É Não é O nosso objetivo Não é aqui Mas Já ajudou Porque eu sei onde Onde Eu tenho que ir agora Eu tenho que ir Deixa eu ver Subir a escada aqui Ó O bichinho está lá até agora Vamos ver Aqui é O Tem muita coisinha aqui Vamos acender a luz Vamos pegar esse aqui Vamos colocar aqui Não Por enquanto Nada Esse aqui é o que? Pórvora não Quer pórvora não Vamos ver O que nós temos Para guardar aqui O que a gente vai guardar? Esse aqui Não vai usar mais Essa chave aqui Não vai usar mais É Só isso Vou gravar aqui Porque Não vou gravar não Vambora Já vou pegar Essa planta aqui Já vou combinar Com essa Ficar uma planta Mais forte Passa por esse cara aí Aqui Eu acho que é o banheiro Deixa eu ver É O banheiro mesmo Onde eu tenho que colocar Essa pecinha aqui Isso Agora começa a ficar Sério o jogo Aqui já está destruído Se eu não me engano Quem destrói Esse aqui É no Resident Evil 3 Confirmar Esse cara aqui Está morto Eu acho que está Aqui agora Eu vou entrar andando Não vou correr aqui Eu vou entrar de boa Ó Deixa eu ver Deixa eu averiguar aqui Aqui eu vou andando Ó Vai andando Entra aqui Ali tem uma É Por aqui eu acho que Eu não vou precisar de nada Será que vou? Ah tá Vou precisar daqui Ó Acho que tem alguma coisa aqui Que vai me servir Ó Esse aqui ó Já vou combinar Com esse aqui ó Pronto Esse aqui é o papel Deixa eu ver aqui Aqui é pra pegar um Eu não lembro o que é pra pegar aqui Se é uma metralhadora Ou algo do tipo Eu tenho que colocar uns trenzinhos aqui Uns tecladinhos Mas eu não vou mexer com isso Né Vamos seguir direto No No jogo Aqui eu vou sair andando E vou pra cá Andando Andando Sempre nessa parte aqui Andando O bicho está ali ó Se eu correr Se eu correr Ele me pega Então vamos andando Ó Ele está sentindo a minha presença Vamos andando Agora O terceiro medalhão Eu queria entrar naquela porta ali Pra eu me saber O que que tem ali Porque eu não lembro Ah tá Aqui tem que ter a chave Beleza Essa parte aqui Já está ok Agora Nós vamos subir Essa escada aqui Vai Tem um cara vivo Quem que é Que está vivo Que eu matei Mas parece que não morreu Mas parece que não morreu Ai morreu não Safado Olha Morreu não Agora morreu abraçado Vamos seguir aqui em frente Ah agora Eu sei onde eu tenho que ir agora Bem aqui ó Vamos 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 Entrar andando Esse zumbi aqui vai me atrapalhar Cara Eu sinto que ele vai me atrapalhar Mas é aqui mesmo Ó Aqui tem munição Aqui é onde eu coloco a bomba Já está armada né Já peguei as duas coisas Vamos afastar um pouquinho Pode Me feriu ainda Cara Já sonhou todos os bichinhos Esse terceiro medalhão aqui É o seguinte É a folha Deixa eu ver Não é o arco Cadê o arco Folha Esse não é Águia não é Touro não é Peixe Eu acho que deve ser esse o arco Cobra Beleza Cobra E o rosto Jarro É Vamos ver se é assim É assim aqui mesmo Agora o bicho vai vir Tem que passar andando Andando aqui ó Ó Não adiantou não Não adiantou Vamos ter que correr Vamos ter que correr Corre Mais uma morre Mais uma morre Deu tudo totalmente errado O que eu imaginei fazer Não tem nada não Vamos sair aqui ó Nossa Me perdi aqui Me perdi totalmente aqui Mas não tem nada não Vamos descer as escadas aqui Ali era pra fazer diferente Ali era pra mim ir andando Né Como eu não matei aquele zumbi lá Que tava pendurado Ele caiu Me atrapalhou Eu saí Mas tá bom Aqui já tá Tá legal aqui Não vai atrapalhar em nada não Vamos reto aqui Pra procurar a saída Aqui é onde a gente cai Ali Vamos pegar esse atalho aqui Vamos pegar essa planta aqui Granada de luz Já temos o terceiro medalhão Já temos o terceiro medalhão Essa parte que já passamos Já matamos muito o cara aqui Vamos seguir em frente agora Vamos lá Colocar o terceiro medalhão No Naquela parte lá Da estátua lá Pra poder entrar Aqui Bem aqui ó Já pegamos mesmo Isso aí Vamos descer aqui agora Encontramos a saída Agora vamos enfrentar O primeiro boss Né O William Burkin A primeira transformação dele Vou salvar aqui Vou encerrar A gravação Tá Vou continuar depois A gravação E o que eu posso dizer Jogando com o teclado É bom Muito bom Não é ruim Né É como eu disse Pra quem não tem costume ainda Assim como eu Sofre um pouquinho Mas é muito legal Jogar no mouse e teclado Então É isso aí Abraço pra todos Quem não for inscrito no canal Se inscreve Não é ruim